Música Fala galera, beijo sendo mais vídeo no canal Então galera, 10 vezes eu vejo vocês mais vídeo no canal E galera, 10 vezes eu vejo vocês a mata Vocês estavam me pedindo muito, vieram no comentário Alguma pessoa comentou, falou que eu estava saudade do vídeo da mata E eu decidi trazer pra vocês galera eu não tô fazendo um vídeo na mata por causa que tá muito enrolado é muito confuso um monte de coisa para fazer e aí fica muito difícil para trazer para vocês mas eu vou trazer mais galera lembrando sexta ou sábado eu vou e domingo também eu vou gravar um vídeo para vocês o vídeo top para dizer para fizeram mesmo galera o vídeo é massa né mas só ó tira viajando 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 eu tô sozinho galera meus amigos não tá aqui ó tem uma lua lá galera então não tinha eu tô sozinho eu vou ter uma pessoa não vou tentar tentar eu tô fazendo um dele voto para você que não era que tivesse curta ela não dá para ver a casa que eu tô ligando que eu não dá para ver ela tá lá galera galera se inscreve na galera deixa muito like eu tô fazendo um vídeo aí com vocês são pequenos e galera amanhã amanhã ou sábado eu acho que ter sua parte ou sexta-feira eu não sei vou trazer um vídeo específico para vocês e vai ser porque chegou 22 inscritos galera vou trazer um vídeo para vocês eu vou comprar vou fazer uma comida e vou fazer vou comprar 10 comida alguma coisa mais ou menos assim e vou fazer um vídeo para vocês é comendo é o dia todo passando o dia todo de manhã que você fez até a tarde mais meio dia essas coisas assim eu vou ter que comer e galera não vai dar para gravar a tarde assim para vocês assim você por causa que eu vou estar indo para a escola galera e assim é você está pensando em um negócio mas eu vou estar indo para a escola galera o mensagem aqui galera se você deixar muito like galera eu posso fazer para vocês deixam muito like o canal também espalha o canal para a família espalha para os amigos eu posso trazer para vocês um monte de vídeo desafio também galera ainda é melhor desafio da água eu posso fazer para vocês o desafio da pinha desafio da de comida alguma coisa se quiser eu comento em baixo eu trago para vocês vou mostrar para vocês galera lula luta bem lá galera 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 você eu acho que essa nem cadê seus amigos os amigos não tá aqui só tá eu sozinho meu amigo aqui ele tá viajando ele chegou meu amigo que ele tá viajando também o meu outro amigo tá gravando e eu não chamei ele para atrapalhar a gravação dele e galera se inscreve no canal dele não acho que nem nem não sei vou ver ainda mas esse tinha um canal também vocês se inscreveram meu outro amigo também tem uma hora ele tem um canal vou deixar na descrição para você estar vendo galera eu não tô fazendo eu tô fazendo dele vlog para você não tô fazendo um vídeo grande então galera o dele vai ficar por aqui se vocês gostaram comenta embaixo e fala Tchau